E aí galera, beleza? Pera aí, tô postando um negócio aqui Pra quem não me conhece, eu sou o Deidemureira, tô começando mais um vídeo pra vocês Então rapaziada, deixa eu falar Hoje a gente tá indo pro Pacajá, vai ter uma corrida lá, certo? Então quem não me segue no Instagram Já vai seguindo aí, ó, Deidemureira25 Todas minhas viagens eu vou estar postando lá, os stories da hora Então acompanha aí Se liga aí, ó Tô levando a minha moto, a 25, e é do amigo meu William John, então acompanha a nós Fih, que nós nunca falha, ó o Kaique aí Ó o irmão Danilo Então é isso aí rapaziada, se liga aqui, acho que ela Não tem nem pneu essa moto, né? Tá bom, eu acho Então é isso aí, né mano? Vamos lá, vamos se divertir Tudo na benção de Deus Espera a gente apenas brincar, se divertir E voltar inteiro pra casa, né? Então bora, bora rapaziada E aí gata, olha quem tá comigo aqui rapaziada Bom dia galera Então é isso aí rapaziada, bora Pegar descendo Chegando lá no Pacajá eu volto com vocês Pelo vídeo não ficar tão bem tão grande Então bora rapaziada, tamo na estrada Parazão, filho E Parazão é assim, ó Aqui é a estrada do repartimento Pra gente chegar lá no repartimento Então bora, aventura, né pô Quem é que não gosta de uma aventura? Toda viagem é uma aventura diferente Aí E aí mãe? Vai dar certo? Vai entendendo, vai? Entendo Então bora, olha o Kaique aí As motos lá atrás Acho que dá pra ver aqui na Retrovisor Então acompanha Chegando no Pacajá eu volto com vocês Chama Olha rapaziada Acabou de chegar aqui no Pacajá Mano A cidade já tá ali pra trás A gente tá chegando na pista agora Então acompanha aí Que eu vou filmar A pista pra vocês lá Pra mostrar como é que é Esses caras reformaram a pista Mandaram o maior talento na pista Por isso que também eu me interessei em vir Pra dar aqueles torto, né Então é isso aí Chegando na pista lá eu filmo pra vocês Beleza? Chama, fi Acabamos de chegar aqui no Pacajá Se liga aí Agora é pro canal Agora é pro canal Agora tu fala aí pra galera se inscrever E aí galera? Se inscreve no canal, tá ligado aí Deixa o like e compartilha pra geral, viu? Então é isso aí, pô Aí ó Gustavo das gatinhas Os águas das gatinhas O cavalinho aqui, ó O oficial equipe KTM Racinja Sacramento, viu? É a Sacramento Olha aí, ó Se liga na pistinha, rapaziada Mano, a pista tá top Eu vou mentir Olha aí, ó Ui, papai Então é isso aí, rapaziada Acompanha Ih, caralho Eu vou alinhar tudo pra vocês aqui Vou gravar o treino Vou gravar a corrida Então bora Acompanha aí que vai dar tudo certo Os equipamentos já tá aqui, ó A 25 já tá alinhada E fica ligado, né O vídeo vai tá no link da descrição Como eu deixei o escapamento assim, ó Então é nóis Aí, mãe Manda um salve, mãe Salve, filé Salve, salve Como é que a senhora tá? Foi tranquila a viagem? Graças a Deus Tudo tranquilo Então é isso aí Bora, bora pra cima Então, rapaziada Infelizmente eu deixei um saravá e cair Filma minhas costas aí Saravá, saravá Tem um chassi da moto Tem um chassi da moto Fui rampar ali Larguei a moto na grade do trator Já tiramos tudo aqui Quebrou o coletor, né Da moto Cadê o coletor, velho? Tá por ali Mas graças a Deus Eu tô inteiro Só foi bens materiais E físico mesmo Tá ligado? Foi lona Foi lona Minha costa foi pra lona E a mãe? Fala, mãe E aí, ó Dá um salve aí Tá brava, hein, mano Marca a rocha aí Mas não dá aí nada não, rapaziada Vamos alinhar aqui Vamos botar pra pista Se dá tudo certo Olha, rapaziada Já deu quase certo, né Arrumamos o coletor ali Colamos, né Gambiar Dá pra dar pra correr aí Depois eu troco Estamos arrumando o passador de marcha aqui Vou ali soldar agora isso aqui, ó Que quebrou Me estão arrumando aí Então é nóis, né, mano Bora lá arrumar Ver se dá tempo pra nós brincar Mas é ok, né, mano Acontece, né É assim mesmo Ele tá sujeito a tudo Então desistir nunca Bora pra cima Se der tudo certo Ainda vamos correr hoje Olha, rapaziada Vamos levar a moto agora ali Pra soldar O negócio do passador de marcha, né E aí Salve, né Vamos arrumar a moto ali agora Vamos embora, rapaziada Olha, rapaziada Acabamos de soldar o negócio aqui, ó Que quebrou, né Mas é isso aí Tá quente, cara Então é isso aí Bora, moço Ah, mas fazer o que, moço Minha costa toda queimada aqui Mas é assim mesmo Se liga aí, ó Ó o Alex Do Ama Dá um salve, Alex Só filé É isso aí, rapaziada Bora voltar pra pista Na verdade Bora ali no restaurante Comprar o Mamitex Depois nós vamos pra pista Vamos lá Quase 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Música O que é isso? Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Oi, rapaziada. Já finalizamos a corrida aqui. Mano, choveu. Olha como a moto tá. O William D. vai levar a caminhonete aí. Então é isso. Minha moto vai ficar no Pacajá uns dias aí pra fazer algumas coisinhas. E é nóis, mano. Graças a Deus deu tudo certo. Finalizei a prova nacional pro em primeiro. E a nacional força livre em primeiro também. Mano, foi bom demais. Só não foi melhor porque eu não gravei no capacete pra vocês. Mas eu vou providenciar, vou comprar outra pecinha. Beleza? Então é isso aí. Tamo junto. Só agradecer a Deus e vou filmar a viagem de volta. Beleza? Minha moto tá indo pra casa ali, ó. Então é isso, né? Então bora pra casa. Olha o safado aqui. A mãe. Então é isso aí. Que essa araxa da corrida foi boa? Foi. Ótimo. Só bem. Muito previsto. Com dor no coração. Meu Deus do céu. Com aquelas curvas loucas. Filma aqui. Oi, rapaziada. Minhas costas aí, ó. No treino livre, né? Eu fui treinar e acabei caindo. Caí em cima da grade. Entendeu? Mas acontece, né, mano? Fazer o quê? Desistir nunca. Então, arrumando os troços aqui, ó. Pra ir pra casa. Só lama. Mas é isso aí. Só agradecer a Deus e vim pra casa. Então, rapaziada. Tô indo pra casa agora. Graças a Deus deu tudo certo, né? Nós não estamos puxando as motos. Então é isso aí. Olha o quebra. Olha o reboque, o reboque. Ah, não pegou não. Então é isso aí, rapaziada. A gente tá no Pacajá ainda. Se liga. Tô no Pacajá aqui ainda. A gente vai jantar só no repartimento. Olha as motos aqui, ó. Da corrida ainda. Chama, pô. É nóis, né? Olha o bonézinho aqui do meu patrocinador. Pai do Maracajá. Respeita. Que a Itucuri conhece o homem. Não só Itucuri, como o estado do Pará todo, né? Então é isso aí. Chegando em casa, eu finalizo o vídeo pra vocês. Beleza? Então tamo junto. É nóis. Só graças a Deus. Infelizmente, já acontecem alguns imprevistos, né? Caí. Quebrou a moto. Arrumei. Nossa, mano. Tem um prejuízo, mas... Felizmente, né? Não é infelizmente. É felizmente. Graças a Deus eu ganhei. Então é isso aí, mano. Tamo junto. É nóis. E vão desistir, mano. Se tivesse desistido, eu não ia ganhar o primeiro lugar, né? Então, rapaziada. Acabei de chegar em casa, certo? Então é isso, mano. Levei uma quedinha lá. Tô com um zematoma aqui no pescoço e nas costas. Olha as costas. Como tá a costa do moleque? É, menino. Não é fácil não. Vai pensando. Fazer uma tatuagemzinha agora de um dragão, né? O meu resultado foi primeiro na Nacional Pro e primeiro na Força Livre, mano. Muito feliz com esse resultado. Caí feio. E se eu tivesse desistido, eu não teria conseguido esses resultados. Então, eu não desisti. Então, mano. Não tem o porquê da gente ficar desanimado por uma coisa simples, né? Se eu fosse outro, se eu fosse mais fraco, eu iria ficar mal. Vou ter queimado minhas costas na corrida e não ia mais querer correr e iria desanimar. E não aconteceu isso comigo. E agora, mano, eu tô aqui com os resultados. Olha aí, ó. Primeiro, Força Livre e primeiro na Nacional Pro. Se eu não tivesse ido, mano. E a tua história, né? Não teria feito a minha parte. Então, é isso. Muito obrigado. Agradecer ao Fábio Maracajá, sempre me patrocinando, sempre me ajudando. Graças ao Vinícius, o Pablo e o Ilk, mano. Os caras nunca decepcionam, sempre estão comigo. Então, é isso, mano. Inscreve no canal, deixa o like, compartilha com os amigos. E eu vou postar vários vídeos, mano. Só as coisas voltarem, assim, definitivamente. Que eu vou vir com os conteúdos pesados. Então, muito obrigado. Inscreve no canal, deixa o like, compartilha com os amigos. E é nóis, mano. Deus abençoe todos vocês. E uma boa recuperação pra minhas costas. Tamo junto. Tchau. Tchau.